Está confirmado que Yamato será o novo tripulante do Chapéu de Palha? Ele assumiria o papel de escritor do bando, documentando toda a jornada do Chapéu de Palha. Da mesma forma que Oden anotou toda a jornada de Gold Roger. Dessa forma, Yamato continuaria seguindo os passos de Oden, mas assim assumindo a personalidade de Yamato. Olá, eu sou o John e hoje estamos aqui para o review do episódio 993 de One Piece. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e deixe o seu gostei, que vai estar ajudando muito o nosso trabalho aí, beleza? Agora sem mais enrolação, bora lá para o review. Começamos o episódio com Yamato e Luffy conversando e também com o pedido de Yamato para entrar no bando e finalmente poder sair de Wano e conhecer o mundo. Agora Yamato fala sobre seu confronto que ele teve com o Ace. Temos um flashback então de ambos os personagens dividindo um Sake no melhor estilo One Piece. A gente estava brigando, mas bora beber uma birita aí, vai. É melhor, as melhores lutas de One Piece são assim, os caras caem na porrada, mas depois estão ali bebendo um Sake, uma biritinha. Agora nós vemos lá um que diz que possui o seu próprio propósito e então ele se despede dos bainhas e segue o seu caminho. Vemos o grupo dos bainhas reunidos e determinados para derrotar Kaido a qualquer custo, mesmo que isso custe as suas vidas. Agora aparecem dois samurais sem cabeça em cima de cavalos que rapidamente são interceptados por Kawamatsu e Ashura Doji. Aí vemos que esses na verdade eram obras de Kurozumi Kanjuro, eram seus desenhos. Kanjuro chega com o exército do Kaido, ele faz de tudo para irritar todos os bainhas, inclusive sobre Momonosuke e o que o mesmo fez com ele, como ter entregado de bandeja para Kaido e Orochi. Vemos agora um flashback onde Momonosuke consegue se soltar de Kanjuro e fazer um corte na mão de Kanjuro que fica possesso com Momonosuke. Ele então espanca Momonosuke com tudo ali sem dona e piedade. Kanjuro sabe como irritar os bainhas, atacando onde mais dói. Todos os bainhas perdem a paciência com Kanjuro. Os bainhas juram que vingarão todo o país de Wano em nome da família Kozuki. Então a batalha dos bainhas contra Kanjuro e o bando de Kaido se inicia. Kanjuro é realmente alguém ardiluso, ele mesmo se autoconsidera como o melhor ator, conseguindo fingir todas as emoções, mesmo que não as estivesse sentindo. E isso para ele é o auge de todo e qualquer ator. Kiku se prepara para enfrentar Kanjuro. Ela até coloca seu elmo de samurai. Eu vejo isso aqui como a determinação total de Kiku, como uma samurai. Tipo o Zoro quando ele coloca sua bandona. Que como a gente sabe, quando o Zoro coloca ela, o bagulho vai ficar doido. Agora vemos o grupo liderado por Nami, que continua fugindo de Prometeus. Eles se deparam com mais homens feitos por Big Mom. Shinobu diz que eles se assemelham a yokais. Os yokais são figuras fantasmagóricas dos contos de Wano. Nami e Carrot são capturadas pelos homens de Big Mom. Zeus tenta ajudar Nami, mas Big Mom aparece e pega ele. Agora voltamos para Yamato e Luffy. Onde Yamato diz que passou todo esse tempo reunindo informação para Luffy do Chapéu de Palha. Yamato diz para Luffy, que é refém desta ilha desde que ela tinha 8 anos. Que essas correntes possuem um dispositivo que caso ela tente fugir do país, ela explodirá. Luffy se oferece para tirar as correntes caso Yamato queira. Yamato fica surpreso por Luffy dizer que consegue tirar as algemas. Yamato então diz que desafiou o Kaido inúmeras vezes, mas que apanhou em todas as tentativas. E aí nós vemos o motivo da força de Yamato, né? Do porquê de estar um dos maiores patamares de força de One Piece batendo de frente com o Yonko. Durante a vida inteira de Yamato, ele esteve desafiando um imperador dos mares. E todas essas derrotas, todas essas pauladas que ela levou ali serviram para que ela hoje seja uma das personagens mais fortes de One. Agora Kaido faz um discurso dizendo que juntará todas as armas ancestrais, as armas mais poderosas deste mundo, para fazer frente à marinha. Então Big Mom aparece com seu exército de Homes enquanto pergunta a Kaido se por acaso ele o chamou. E então nós acabamos o episódio. Era isso por hoje pessoal, vocês que estão do outro lado me assistindo são muito importantes. Obrigado mesmo, de coração. Era isso por hoje galera, até a próxima e fui!